Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo passado a gente viu como a gente criou a tag de Google Tag Manager, a tag de Meta Ads, Google Ads e Google Analytics, certo? Bom, mas todo esse processo de tagueamento, ele tem que ser apresentado ou ele tem que ser bem explicado, apresentado ali, por exemplo, para quando você sair de uma empresa, por exemplo, e vier outro analista, ele saber o que você fez. E esse tagueamento, ele pode ser bem explicado dentro de uma auditoria, né? Uma auditoria de tagueamento. E isso pode ser feito de várias maneiras, mas de uma maneira bem simples, bem prática. A gente vindo aqui no Google Docs, né? Aí no seu Drive, e eu montrei uma estrutura aqui, que eu vou te mostrar como você pode fazer. Primeiro eu coloquei aqui o Google Tag Manager como título principal. E aí você pode colocar aqui LPs, Landing Pages, utilizadas no tagueamento. Bom, a minha LP utilizada no tagueamento foi aqui, a da Parque das Oliveiras. Dou um enter aqui. Ele já vai mudar a sua cozinha. E aí eu coloquei também o ID do GTM, para que ele saiba qual, onde estão as minhas tags e os meus acionadores. Então ele vai vir aqui no GTM, opa, eu sei que o meu GTM está aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O meu acionador, que eu criei no vídeo passado, né? Que você viu aí, é o Parque das Oliveiras. E aí eu venho aqui, tá? Tiro um print disso aqui. E vou colar aqui dentro, né? Então, o acionador, ele dispara no momento que o usuário preenche o formulário na página. Então, olha, no momento que o meu usuário finalizar o cadastro lá, ele se tornar um lead, esse acionador vai disparar e ele está amarrado às tags de Facebook Lead, GA Lead e GA Ads Lead Form, né? Então, são essas tags que esse acionador está ali dentro, conectadinho. Bom, vamos pegar a de Facebook Lead, tá? Então, eu vou só alterar esses nomes aqui para a Parque das Oliveiras. Esse aqui eu dupliquei de outro documento, né? Então, eu vou pegar aqui. Tá bom, aqui tá certo. Bom, vamos pegar a nossa tag aqui, tá bom? E copiar aqui. Pera aí, deixa eu sair daqui um pouquinho, tá? Vou ficar bem minúsculo aqui. Deixa eu ver aqui onde é. Ah, estou em acionadores, perdão. Estamos aqui na tag. E aí, a gente vai vir para o Facebook Lead. Eu vou tirar um print aqui. Vou ajustar aqui. Vou trazer para cá. Então, no momento que o usuário preenche o lead, preenche o formulário, a tag de Facebook vai ser acionada com o evento. Aí, eu pego o meu nome do meu eventozinho aqui, personalizado, que a gente criou, né? Então, ó. Lead Parque Oliveira, tá bom? Bom, feito isso, vamos pegar aqui a de... Deixa eu ver aqui. Parque das Oliveiras. A de A, aqui também. Minha tag de GA, que está com o nome do eventozinho ali também, ó. Então, eu vou vir aqui na de LeadGA. E aqui, no momento que o usuário preenche o formulário, o evento Lead Parque Oliveira, né? Parque Oliveira vai ser contabilizado. Tranquilo, né? Vamos pegar aqui a do Google agora, vou colocar aqui Google Ads, para diferenciar melhor. Aí, se você tiver com dúvida, por exemplo, se o seu GT me for bem grande, pode colocar aqui também o nome da... Bom, então só vai aparecer as com referência a essa URL aqui. E aí eu venho aqui e coloco aqui, tá? E aqui o meu nome do meu evento, estava lá na minha ação de conversão, né? Vou concluir isso aqui. Ele vai trazer aqui e vamos pesquisar aqui, pronto. Isso aqui é o meu nome do meu evento. Não há conversões recentes ainda, porque enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eu acabei de fazer a criação e ela demora um pouco para começar a ser contabilizada, tá? Parando. Teremos a tag disparando. O nome da conversão no Google Ads é pronto. Tranquilo. Tá aí. Bom, de forma bem simples, eu expliquei o que eu fiz aqui, tá? Então, se o analista pegar esse doczinho aqui de documentação do processo da auditoria, como é que foi feito, ele vai saber, ele vai ter uma noção do que cada coisa significa, né? Então, ele, opa, eu envio personalizado, nome do evento, opa, isso acontecer com esse page path que também está contido ali dentro da URL, que está dentro do acionador, né? Fazendo referência. Opa, eu sei que é um formulário, eu tenho um evento Elite Parque Oliveira. Então, ele já sabe que também, inclusive, vai ter um códigozinho aqui, ele pode pesquisar lá dentro do meta, né? Então, vai aparecer também lá dentro do gerenciador de eventos. Opa, eu sei o código da conversão, então, eu posso buscar por lá e também buscar pelo nome, né? Na conversão, está até o link fazendo referência. E também no GA, né? Eu posso vir aqui, opa, o id da métrica é esse. Ah, o nome do evento é esse. Tá bom, já sei onde está. Então, esse processo serve para você mapear o seu tagueamento. É isso, pessoal.